Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR23 para você que nos acompanha diariamente aqui na tela da TV que mostra você. Vamos lá aos destaques da edição do programa de hoje. Finalzão de semana está chegando mais de 24 milhões, são quase 25 milhões de reais que serão devolvidos. Como assim, Samuel? Dinheiro que vai ser devolvido porque os donos de veículos tiveram os veículos aí furtados ou roubados. Esse é um dos destaques do programa de hoje aqui no JR23. Tudo isso relativo ao IPVA, o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores. Pessoas que pagaram uma, duas ou às vezes pagaram na íntegra o IPVA, tiveram aí seus veículos roubados ou furtados, vão ter aí o dinheiro de volta pago pelo governo do estado de São Paulo. A gente fala também sobre outros assuntos aqui no JR23. Mais de 8 mil pessoas já foram vacinadas contra a gripe em Franca. E vai ter o dia D de vacinação, dia 13, né? E a gente atualiza também essa informação para você que nos acompanha no JR23. E no Mundo da Bola, amanhã começa a grande decisão. Quatro jogos separam a Associação Atlética Francana do objetivo de acesso ao Campeonato Paulista da Série A3. A Francana começa a primeira fase aí do mata-mata contra a equipe do União Barbarense, jogando fora de casa e vai em busca de um resultado positivo. E é com essa imagem, né, de união do grupo, toda a equipe, a comissão técnica, é tentando aí esse feito importante para a equipe da Associação Atlética Francana. Fica também a nossa torcida. Você vai acompanhar em detalhes também todas as emoções aí de Francana e a equipe do União Barbarense aqui na tela da TV que mostra você. Tudo isso e muito mais a partir de agora no JR23, que está no ar. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte, pra ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca. De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro. É hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou pro lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade. Está prestes a fazer duzentos anos de idade. Essa é a nossa Franca. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia. Em áreas estratégicas pro Estado e pro país. Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver. Essa é a nossa Franca. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 fizeram aí boletins de ocorrência, quer dizer que mais de quase 40 mil veículos foram roubados ou furtados no estado de São Paulo. E tem aí o direito à restituição proporcional do valor do IPVA, o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores. É importante frisar que o contribuinte que estiver devendo inadimplente não pode resgatar o valor enquanto tiver a pendência. Como, por exemplo, débitos do IPVA de outro veículo de sua propriedade. Então, é claro que fica aí a informação e mostra mais uma vez a situação preocupante. Quase 40 mil veículos roubados ou furtados no ano passado no estado de São Paulo. Vamos falar agora de negócios, geração de empregos, setor calçadista que vem sofrendo muito os impactos e as dificuldades tanto para a produção como para a geração de empregos. Nós falamos sobre isso aqui no JRE23 e agora, nesse começo de ano de 2024, estamos aí na metade do terceiro mês praticamente do ano de 2024, e já vai começando a apresentar uma pequena recuperação. Imagens na tela e a gente traz as informações. Essa análise é da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, Abicalçados, que reportou a criação de 5 mil empregos no primeiro bimestre do ano. Somente em fevereiro foram 3.400 novas vagas. Com o resultado, as indústrias calçadistas encerraram o primeiro bimestre com estoque de 285 mil empregos em todo o Brasil, 6,8% menos do que no mesmo período do ano passado. O dado aponta para uma leve recuperação, mas que ainda deixa o setor com um resultado muito aquém de anos anteriores. Em 2022, por exemplo, o primeiro bimestre registrou a criação de 13 mil vagas. A desoneração da folha de pagamento está em vigor desde 2011 e atualmente beneficia 17 setores da economia que mais empregam, entre eles o calçadista. Atualmente, as empresas dos setores contemplados podem substituir pagamento de 20% da contribuição previdenciária sobre os salários dos funcionários por uma alíquota que vai de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. No caso do setor calçadista, o pagamento é de 1,5% e a renovação do mecanismo, que foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado, no entanto, foi recolocada em pauta pelo governo federal, através de um novo projeto que está em tramitação em regime de urgência nas casas legislativas. É aquela questão que afeta não só o setor calçadista, mas diversos outros segmentos. E a gente traz aí todos os detalhes relacionados nessa recuperação de empregos, ainda bem tímida, perto daquilo que é necessário. Principalmente quando a gente fala que Franca é uma das cidades que tem aí como a sua força na economia as indústrias calçadistas. Vamos falar agora também sobre empresas, porque elas estão obrigadas a divulgar os salários. É uma forma de transparência para tentar se buscar ali a equiparação de salários, tanto para homens como para mulheres. Teve uma decisão judicial, mas essa liminar caiu. Vamos ver e entender essa reportagem. A liminar que desobrigava empresas de todo o país a divulgar relatórios de transparência salarial foi concedida após um pedido da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. A entidade alegava que esse relatório poderia gerar uma exposição indevida dos dados pessoais dos funcionários. Só que essa liminar foi derrubada na semana passada pelo Tribunal Regional Federal da Sexta Região, com sede em Belo Horizonte. No entendimento da desembargadora, não há violação de dados pessoais, já que a divulgação desse relatório inclui somente a diferença do percentual que é pago a homens e a mulheres. O prazo para que as empresas com mais de 100 funcionários divulguem esse relatório terminou ontem. Essa determinação é importante para garantir a equiparação salarial entre homens e mulheres. E um outro assunto muito importante, a gente sempre traz informações que orientam, que traz esclarecimentos também à população com relação ao consumo e à consciência das pessoas. Seja no consumo de água, seja no consumo de energia, no cuidado com o meio ambiente, de não jogar lixo onde não se deve. Mas nós temos aqui uma reportagem especial e eu chamo a sua atenção, você que está acompanhando agora o JR23, porque é algo muito preocupante e triste ao mesmo tempo. Mais de um bilhão de refeições são jogadas no lixo, são desperdiçadas. Veja só. Quase um quinto de todos os alimentos disponíveis para os consumidores no mundo foram desperdiçados em 2022, segundo o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, Penuma. Para tentar mudar esse cenário, no Brasil há iniciativas tanto de instituições como de consumidores. O Brasil é um dos grandes produtores de alimento e está em quarto lugar com desperdício de alimentos no mundo. Então, acho que algumas ações precisam ser feitas de forma muito incisivas para a gente reverter esse quadro. O SESC Mesa Brasil trabalha em parcerias com os supermercados, que esse produto que é tirado da gôndola, com pequeníssimas avarias, que iria para o lixo, o Mesa Brasil recolhe esses alimentos e entrega para as 356 instituições cadastradas no SESC Mesa Brasil. Aqui na casa da Milena, o cuidado para evitar o desperdício começa no planejamento das compras. Ela só traz para casa o que sabe que vai conseguir cozinhar ao longo da semana. E ela aproveita todo o potencial dos alimentos, como o talo da couve usado para fazer esta farofa. Olha, eu acho que o segredo é o planejamento. Quando a gente vai no mercado, é legal já saber mais ou menos o que a gente vai fazer durante a semana e comprar o necessário. Assim, verduras e legumes a gente sabe que estraga rápido, então eu vou comprar principalmente o que eu vou fazer. Tem muitas partes dos alimentos que a gente pode consumir, as cascas de muitas frutas, os talos. Então, a gente já vai separando e pensando o que fazer com cada coisa, com cada parte. Mais do que a mudança de hábitos em casa, esta especialista diz que é importante definir uma política pública em parceria com o setor privado. Acho que a palavra de ordem é sempre a prevenção. Então, tomando como exemplo outros países, o Japão acompanha esse cenário do desperdício de alimentos desde 2008. Então, vem sistematicamente se debruçando em dados para entender onde estão as falhas. E com isso, eles alcançaram esse percentual de 30% de redução em comparação 2008 e 2019. Porque a gente sabe que o desperdício de alimento começa lá atrás, né? Na produção do alimento, no campo, o transporte, o modal transporte no país é um responsável de grande parte da perda de produtos, né? As estradas, a distância, né? Então, você carrega um caminhão com 800 toneladas, você vai aproveitar 500 e assim vai. E aí, esse caminhão descarrega no SEASA, os SEASAs é um grande polo de desperdício de alimento. Você tem a perda nos supermercados, depois você tem a perda final na casa do consumidor. Então, é uma trilha de desperdícios, né? Estima-se que aqui no país a gente consuma apenas 30, de 30 a 40% daquilo que foi produzido. É, achei muito interessante, né? O momento em que se orienta, desde a compra, né? As pessoas terem consciência de comprar somente aquilo que realmente vai consumir. Porque, às vezes, a pessoa, no impulso, compra alimento demais, fica na geladeira, acaba desperdiçando, acaba perdendo. E tem aí uma série de questões que precisam partir mais também para o lado da consciência da população. Intervalo rápido e já já tem informações importantes na área da saúde. É só ficar ligado. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca E aí E aí E aí Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias Entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Sicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site sicred.com.br Barra promoção, barra valor premiado E participe Estamos de volta e agora o assunto é saúde Pode colocar as imagens na tela Porque a vacinação contra a gripe Ela segue de maneira intensa Aqui também na cidade Os números apontam que Mais de 8 mil pessoas Já foram vacinadas 8 mil doses aplicadas O público-alvo da primeira fase É composto por crianças de 6 meses Há 5 anos E 11 meses e 29 dias Gestantes, puéperas até 45 dias Também ainda Povos indígenas Trabalhadores da saúde Idosos com 60 anos ou mais Professores das escolas Públicas e privadas Que devem levar a comprovação da vinculação ativa Pessoas com doenças crônicas E outras condições Clínicas e especiais A vacina contra a influenza Pode ser encontrada Em várias unidades Aliás, a gente vai Trazer aqui pra você As unidades que estão sendo Aplicadas as vacinas Já havíamos falado A gente reforça Porque é algo importante Já 8 mil vacinados Mas a vacinação Ela continua Pode colocar na tela A arte Vamos lá Vacinação contra a gripe É muito importante O tempo tende a mudar Agora nos próximos meses E temos a vacinação Contra a gripe Nas unidades básicas de saúde Das 8 às 19 horas Aeroporto 1 Progresso Angela Rosa Santa Clara Guanabara Estação No Orto E Leporace Jardim Paulistano Aeroporto 3 Santa Terezinha Paulista Planalto Brasilândia Vila São Sebastião O dia D da vacinação Isso aí de segunda a sexta Viu pessoal Mas o dia D Você está vendo a frase Vai acontecer no dia 13 Pode virar a página Vitoru Pode virar a página O dia D vai ser no dia 13 De abril No sábado Sem ser amanhã No outro sábado Tem aí o dia D Mas durante a semana Também As estratégias de saúde Da família Tem o atendimento Das 10 às 12 E das 13 Às 16 horas No Esmeralda Paineiras Luísa E também No Jardim Palma Muito importante A vacinação Contra a gripe Uma outra vacina Que também passará A ser em dose única É contra o HPV Desde que Laura Era pequena Patrícia ensina A filha Que agora está Com 10 anos Sobre a importância Da vacinação Quando chegou A hora de imunizar A menina Contra o HPV Não foi diferente Eu expliquei para ela Que estava no calendário De vacinação A vacina de HPV Que era uma vacina Muito importante Para quando ela Ficasse adolescente Na vida adulta E que ela iria tomar Então no final Do ano passado A gente aplicou A vacina de HPV Levei ela para tomar O HPV é responsável Pela infecção Sexualmente transmissível Mais frequente No mundo E está associada Ao desenvolvimento Da quase totalidade Dos cânceres De colo de útero Há 10 anos O Ministério da Saúde Oferece vacinas Gratuitamente Em duas doses Para crianças Entre 9 e 14 anos Para ampliar Os índices de imunização A partir de agora A vacina será aplicada Em dose única A vacina do HPV Ela está disponível No SUS Ela é segura Ela é de graça Está em todos os postos Em todo o território nacional Então Crianças e adolescentes De 9 a 14 anos Meninos e meninas Devem procurar Os postos de saúde Para colocar A sua vacina em dia E agora A vacina Ela é apenas De uma dose Ou seja Basta uma dose Apenas E a pessoa Já está vacinada E não precisa Voltar para se vacinar Em 2019 87% Das meninas Brasileiras Entre 9 e 14 anos De idade Receberam a primeira dose Da vacina Contra o HPV Em 2022 A cobertura Caiu para 75% Entre os meninos Os números São ainda mais baixos A cobertura vacinal Caiu de 61% Em 2019 Para 52% Em 2022 Mulheres e homens De 15 a 45 anos Imunodeprimidos Que vivem com HIV Ou AIDS Transplantados E pacientes Oncológicos Também devem se imunizar Contra o HPV É um vírus silencioso Então pode levar anos Até a gente ter Alguma manifestação É um vírus Muito associado A alguns tipos De cânceres Câncer do colo do útero Em mulheres Câncer de vulva Vagina Anos Mas também é Associado ao câncer De pênis Em homens Laura entende A importância Da imunização E conta pra gente O que aprendeu Eu acho que é melhor Tomar a vacina E prevenir Que qualquer coisa Aconteça Do que ficar Angustiada Com medo De tomar a vacina Porque de qualquer jeito Se você Ficar com medo Da vacina Porque a vacina Vai doer É melhor você tomar a vacina E doer um pouquinho Do que depois Você não tomar Ficar doente E doer muito E você Que está nos acompanhando Aqui no JAI 23 Você dorme bem? Dorme tranquilo? Você acredita Que o seu sono É suficiente Para recarregar Todas as suas energias Para você ter Aquele descanso É aquilo que realmente Seu corpo necessita Para ter aí Um dia seguinte De trabalho Para ficar bem? Não Pois é Não se preocupe Sabe por quê? Esse é um problema Que afeta 75% Dos brasileiros Que sofrem Com doenças Relacionadas Ao sono É algo lógico Claro que de preocupação Que é quando a gente Não dorme bem O outro dia Fica realmente Bem cansativo As coisas parecem Que não fluem Como deveriam E é algo realmente Complicado Gera um transtorno Além de outros Problemas para a saúde Tem uma reportagem Especial sobre isso Tem quem ache Que cochilar Logo que se deita Na cama E dormir a noite toda É sinal de um bom sono Mas não é bem Assim Existe uma classificação Atual De insônia Em que aquela pessoa Que até dorme Até pega no sono Até mantém esse sono Mas ela acorda mal Então ela acorda Sem qualidade Então existe a pessoa Que dorme Dorme a quantidade Que ela precisa E a gente Acaba olhando Todos os exames E está tudo ok E mesmo assim Ela não descansa Essa sensação De acordar cansado Tem tudo a ver Com nossas escolhas Nas horas que antecedem O sono Um exemplo disso É a prática De atividade física Antes das seis da tarde Ajuda a relaxar o corpo E prepará-lo Para o descanso Depois desse horário O estímulo pode causar O efeito contrário Quem quer ter uma noite Bem dormida Também tem que ficar atento Ao que se consome Antes de dormir O nosso intestino Ele não tem que ficar trabalhando Na hora da gente dormir A gente tem que distanciar O intestino nessa hora Então quanto Antes a gente puder comer E o quanto E coisas mais leves Então proteínas mais leves Peixe, frango Alguns tipos de frutas Queijos A qualidade do sono Está diretamente ligada A qualidade de vida Segundo estudos da Fiocruz 72% dos brasileiros Sofrem de doenças Relacionadas ao sono A estimativa É que existam Mais de 100 distúrbios Desse tipo A falta de sono Adequado Pode levar A uma série De problemas de saúde Incluindo fadiga Irritabilidade E até mesmo Problemas mais graves Como doenças Cardiovasculares Diabetes E depressão Por isso É importante A pessoa buscar ajuda Se estiver enfrentando Dificuldades para dormir E claro Melhorar os hábitos Para evitar Chegar a esse ponto Eu brinco Que o sono Não começa de noite O sono começa de manhã Primeiro momento Que a gente acorda Inicialmente A gente Precisa definir O horário de acordar E quando a gente Definir esse horário Tentar não variar muito Outra coisa É se expor ao sol O sol é nosso maior Aliado do sono Através dele Que a gente sabe A hora que é De acordar O cérebro inteiro Está todo acordado A hora de produzir E liberar A melatonina Então o sol Ele é nosso melhor amigo E marcador É dormir É algo Extremamente necessário Para a gente ficar bem Pena que nem todos Tem aí uma Boa e tranquila Noite de sono 7 e 26 Intervalo Na sequência Tem as informações Do mundo da bola Final de semana Agitado Basta olhar pro lado Ao longe Ou no horizonte Pra ver e sentir Que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje Corre mais ligeira Ainda Essa é a nossa Franca De tão grande Construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde E educação Olhou pro lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Pro estado E pro país Tem qualidade de vida E é mais segura Pra se viver Essa é a nossa Franca Música 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 Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br Barra Promoção, Barra Valor Premiado e participe! Final de semana de decisão e já começa a partir de amanhã. É todo mundo, dedão cruzado, ligadinho na TV Franca, porque nós iremos trazer aí todas as emoções com o Marco Sogério, de União Barbarense e Associação Atlética Franca, primeiro jogo que vale vaga na semifinal. Lá, direto de Santa Bárbara do Oeste, a Francana vai estar jogando e nós vamos fazer todo um trabalho especial para que você possa acompanhar aqui na tela da TV Franca todas essas emoções, mandando aí a sua energia positiva também. E é com essa imagem de união que a gente realmente fica na torcida para a equipe que fez a melhor temporada na primeira fase, 30 pontos, líder, classificada com rodadas de antecedência, um trabalho realmente muito bacana que foi sendo feito e, é claro, fica a torcida para que seja coroado. Quatro jogos que faltam para a Francana chegar à sua meta, que é o acesso ao Campeonato Paulista da Série A3. O jogo às três horas da tarde, o Marco Sogério e toda a equipe vai trazer para você com comentários, com interatividade, curiosidades, as emoções de Francana e a equipe do União Barbarense amanhã, direto de Santa Bárbara do Oeste. Vamos colocar aqui agora a rodada para você acompanhar, além de Francana, também quais são os jogos de ida. Temos também, no mesmo horário de Francana e a equipe do União Barbarense, o Rio Branco jogando contra o Tacoritinga, lá em Americana. Jogo que também acontece aí pelas quartas de final do Paulista A4. Também às três horas da manhã, o SCA Brasil enfrenta o São Carlense, jogo difícil para a equipe de São Carlos. E aí o fechamento da primeira rodada, jogos de ida, no domingo, dez horas da manhã, a equipe do Quinjijaú enfrentando o Barretos. Os jogos de volta serão na outra semana. E aí nós teremos Barretos e Quinjijaú na sexta-feira, abrindo a rodada às oito horas da noite. Sábado, Tacoritinga e Rio Branco. Aí também no sábado, quatro horas, é a vez da São Carlense receber o SCA Brasil. E a Francana, que fez aí uma temporada muito bacana, o melhor mandante na primeira fase, com sete vitórias e um empate invicta na primeira fase, recebe a equipe do Rio Branco às dez e meia no domingão. E é só você ficar ligado e na torcida pela equipe também da Francana. Nós estaremos aqui levando todas as informações. Bom, o final de semana também tem aí a grande decisão do campeonato paulista, o paulistão, que no primeiro jogo deu o Santos. Aliás, o Santos treinando firme, teve a semana mais focada, né? O Palmeiras acabou jogando pela Libertadores, teve o desgaste do empate, tem aí também desgaste de viagem. Mas o Fábio Carilli não quer saber nada disso. Ele está focado e quer ficar com o caneco, com a equipe do Santos. Vamos ver o que ele disse. O Palmeiras é aquela situação que ele vai batendo, vai repetindo, vai jogando bola na área, vai chegando, vai pressionando. Jogadores na entrada da área para pegar rebote o tempo todo. Só pegar os gols do Palmeiras assim é o tempo todo assim. E bem feito. E bem feito. Para marcar a marca numa linha de 5, para atacar arma com 3 ali, sem bola, os alas viram ali uma linha de 5 e formam 5-4-1 muito rápido. E com bola, espeta os dois laterais. E muitas vezes o meia vem ali entre lateral e atacante nosso para receber a bola e atacar a última linha nossa. Mas é isso, é isso aqui, é um trabalho que a gente vai fazer sim, o que eles procuraram fazer no início para trazer a torcida em favor deles e para que a gente tenha bastante maturidade lá. É isso aí, opções no finalzão de semana não faltam para o torcedor que é apaixonado pelo mundo da bola. Muito obrigado pela audiência, pela companhia em mais uma edição do JR23. Na segunda-feira a gente está de volta com mais informações. Porque às 7 da noite está na boca do povo, está na palma da mão. É o JR23. Tchau. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante, virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas do Estado e do país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Música Música Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site Cicred.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe Música Música Música